Fala, meus amigos! Vocês já pararam para reparar que até mesmo uma produção aparentemente simples de um filme de Hollywood pode ser um empreendimento enorme e complexo? E exige uma cooperação de dezenas de departamentos, todos ansiosos para fazer um bom trabalho. E claro, se tem bastante gente, com certeza haverá vazamentos. Afinal, todo mundo hoje em dia tem um celular no bolso, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a indústria cinematográfica de Hollywood tem muitos segredos que eles não querem que ninguém saiba. Mas como eu sou seu amigo, hoje eu vim trazer 5 segredos da indústria cinematográfica de Hollywood que eu tenho certeza que você não sabia. É, tá bom. Número 5. Trailers X9 Uma queixa muito comum no marketing dos filmes são os trailers. Isso porque eles têm uma tendência irritante de estragar muito a experiência da galera. Hora mostra demais a trama, com spoilers terríveis. Outra hora já responde detalhes cruciais que geraria uma boa surpresa. Enfim, uma bagunça. Mas não se engane, essa decisão é deliberadamente calculada e de propósito. O diretor do filme Náufrago foi muito criticado na época porque o filme foi todo contado em detalhes no trailer. Em entrevista, ele disse que fizeram pesquisas e as audiências casuais que representam a maioria das vendas de ingressos gostam de saber exatamente o filme que eles estão recebendo. E ainda falou assim o miserável. A razão pela qual o McDonald's é um tremendo sucesso é que você sabe exatamente o que vai encontrar lá. Eu discordo, mas está bom. Número 4. Atores usando fones de ouvido Alguns atores usam fones de ouvidos durante diálogos. A ideia e expectativa comum é que os atores decorem suas falas antes de começar a gravar. Alguns anos surgiram relatos que Johnny Depp estava tendo suas falas alimentadas a ele através de um fone de ouvido para que ele evitasse de aprendê-las. Para a surpresa de todos, ele defendeu os fones de ouvido e disse que usava para ajudá-la a ter sons ambientais de explosões nos seus ouvidos para mergulhar mais facilmente na produção. Aham, sim. Número 3. A água desempenha um papel muito importante na iluminação. A água é uma ferramenta extremamente útil para os cinegrafistas para constantemente tornar as superfícies mais reflexivas e como resultado, melhorar a luminosidade de uma determinada cena. Você provavelmente nunca notou, mas é desproporcional o número de cenas noturnas em filmes que tem um piso molhado e nem sempre implica que choveu recentemente. É apenas uma tentativa básica de preencher o ambiente com mais luz, sem precisar de colocar refletores, lâmpadas e etc. Número 2. A Apple não permite que os vilões usem os seus aparelhos durante o filme. Por razões óbvias, a empresa Apple não quer associar sua marca e imagem às coisas do mal. Apenas mocinhos podem segurar e usar os seus aparelhos. O que é que você acha? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Número 1. Os atores usam roupas sujas para dar continuidade ao filme. Após o fim de cada dia de gravação, se você achava que aquelas roupas suadas iam todas para a lavanderia, você errou feio, você errou rude, meu amigo. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. As roupas que os atores começaram a gravar o filme serão a mesma até o final das longas filmagens sem lavar. Mesmo que demore meses de filmagens. Eles fazem isso porque tem medo de desbotar as peças na lavagem e por consequência criar um erro de continuação. O máximo que fazem é borrifar um álcool ali. É isso aí, galerinha. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. E claro, estou curioso. Você sabe de algum segredo da indústria cinematográfica que eu não sei? Diz aí nos comentários. Gostaria muito de saber. E tchau, tchau. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.